Rover 1, Rover 2, o que ficou melhor na luva? Quais são as diferenças entre elas? Vamos descobrir tudo nesse vídeo aqui, depois da vinheta. Salve galera, esse é o Papo de Goleiro, o canal com o maior conteúdo voltado pra você que é goleiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Richter e hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre a Rover 2, que é o novo modelo da Poker. Tempos atrás aqui no nosso canal a gente fez o teste da Rover 1, que é uma das luvas que eu mais gosto da Poker, pelo corte negativo, pela palma PSG, pelo acabamento da luva, pelo design dela também, uma luva muito bonita. Porém chegou o modelo 2, né galera? Que eu também tô gostando bastante e claro que a gente vai falar tudo sobre essa luva. Bom, um dos pontos mais importantes de um vídeo de teste de luva é saber se a luva é boa, né? Portanto a gente foi a campo pra testar essa luva aqui, pra saber se ela é boa mesmo. Fizemos o teste dela no seco e no molhado, tá? Até pra entender se essa luva também vai bem no molhado. Antes de fazer os comparativos entre as duas luvas, vamos fazer um testezinho lá então no campo? Bora lá? Rapaziada, vamos fazer então o teste dessa luva aí? Eu vou começar com ela seca, tá? Depois a gente molha, ó, fiz um aquecimento e eu tô ofegante. Vamos começar com ela seca, depois eu vou testar ela molhada, tá? Pra ver se a pegada dela é boa. Confortável ela é muito. Bora lá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Vem. Boa, boa. Boa. Vem. Boa. Tudo bem? Vem, vem. Tô aquecendo aí, já vamo lá. Boa, bora. Vamos, vamos, vamos. Vem. Boa E bora E levantou, vai E bora Fernanda Boa Ei Fernanda Boa, bora Boa, puxa Boa 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 Galera, agora eu vou molhar a luva, tá? Fiz com ela seca até agora, agora vamos dar uma olhada Se bem que agora é um trabalho mais de reação Então não vão vir tantas bolas Pra defesas firmes Mas mesmo assim eu vou molhar e vou arriscar, tá? Lembrando que eu cometi aquele velho erro De não ter lavado antes de estrear a luva Mas mesmo assim, vamos fazer um teste com ela molhada Só pra ter certeza se a luva vai bem ou não Bora Bora, 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 giro, giro Vem, vem, vem Boa, boa Vai, vai Ae X Vem, vem Boa, logo, girou, girou, girou Vem, bora Vem, vem Vai, vai, vai Galerinha, nossa barreira tá Um probleminha ali Tá quebrado ali, a roda tá estourada Então a gente improvisou uma barreira hoje aqui Botaram um gol e colocaram uma lona Pra gente meio que não ter tanta visão Então vai vir batido agora daqui A gente não vai ver nada Vai ter um outro trabalho técnico ali Com o professor Então agora é um trabalho bastante de reação e de agilidade Vamos lá, eu vou deixar a câmera bem aqui Bem aqui Lembrando que vem uma bola por detrás da barreira E depois tem a bola de lá Ou não sei se começa com a bola de lá Talvez comece com a bola de lá Enfim, a ordem não importa, o que importa é o trabalho Bora lá Bom, antes de falar da luva Eu queria agradecer a Fechando Gol Por mais uma vez abrir o espaço lá Pra gente poder fazer a nossa gravação O treino bem legal Aliás, os treinos da Fechando Gol são ótimos Não só pra gente ganhar o condicionamento Mas pra gente fazer esse tipo de vídeo também é muito bom Porque os testes são reais, né? O treino lá é real Então tudo que é feito ali Não é montado só pro vídeo de um teste de luva Ali é um treino Eu tô indo pra treinar E eu aproveito e uso a luva Então, obrigado Fechando Gol O treino foi excelente E o local, como sempre, maravilhoso Mas vamos ao que interessa, galera Rover 1 ou Rover 2? Eu sei que você vai me fazer essa pergunta E eu não vou poder ficar em cima do muro Eu vou ter que te responder Pra isso, a gente vai ter que fazer um comparativo Entre as duas luvas E entender aquilo que melhorou E aquilo que não mudou nada Ou então que mudou, mas também Não faz nenhuma diferença no jogo, no treino, enfim Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar É o design Vocês vão perceber Que a Rover 1 Ela é uma luva que tem um pouquinho mais de detalhes, né? Ela tem um pouco mais de borracha Aqui em cima no dorso da Rover 1 É tudo borracha, tá? Não é aquele sintético que tem, por exemplo, na Champion A Rover 2 tem também Mas vocês podem perceber Uma quantidade bem menor, ó, galera Tá? Aqui tem muito Na Rover 1 tem muito mais do que na Rover 2, né? Então a Poker, na verdade Ela acabou diminuindo um pouquinho essa borracha E deixou a luva até mais leve Na Rover 1 a gente tem esses pontinhos aqui de silicone Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui o relevo Que ajuda bastante no momento de você dar o soco na bola, né? Na Rover 2 Você até tem isso, mas é bem menor Olha aqui, ó É bem menor, tá? O tamanho daqui dessa borrachinha é menor Faz diferença, galera? Não Não faz diferença, tá? Na minha opinião é a mesma coisa O que vai contar aí é a forma como você vai fazer o movimento de soco na bola E se você vai conseguir pegar a bola direitinho ou não Mantendo o padrão da Poker As duas luvas têm o indicador com a marca Poker, né? Porém, na Rover 2 é muito mais clean Pode perceber que apenas o logo Poker Enquanto na 2 você ainda tem um puxado aqui de borracha Que sobe aqui no indicador Isso também não muda nada É mais uma questão estética, tá? E aí vai muito de gosto Tem gente que gosta de uma luva um pouquinho mais cheia de detalhes E outros, como eu, que gostam de luva um pouco mais clean Com um pouco menos de detalhe Falando um pouquinho agora do logo Vocês vão perceber que a Rover 1 tem o logo mais detalhado Enquanto a Rover 2 vem com aquele logo mais simplificado Bom, eu já tinha feito os elogios à Poker Para esse novo logo, tá? O logo mais simplificado Acho que fica muito mais bonito É muito mais moderno Eles mandaram muito bem Eu gosto assim, eu prefiro O tecido utilizado na Rover 2 é o mesmo tecido da Rover 1, tá? Porém, com uma quantidade maior Porque aqui, como eu falei A gente tinha muito mais borracha Nesse caso agora a gente tem menos borracha E aumenta um pouquinho mais o tecido Tá muito legal, cara Tá muito bonito E uma outra diferença Ainda falando esteticamente da luva É que as luvas agora Por exemplo A branca, ela é inteiramente branca A gente tem aqui a parte do dorso dos dedos, né? E a munhequeira segue a mesma cor Se você pegar a luva preta Ela vai seguir o mesmo padrão Então ela é todinha preta Inclusive a munhequeira, o elástico No modelo azul a mesma coisa A luva inteira azul com o elástico azul também São as três cores que tem agora Nesse modelo Rover 2 Diferentemente da Rover 1 Que você tinha antigamente o elástico em preto Agora eles fazem diferente A luva inteiramente da cor Seguindo a mesma cor do tecido Já que a gente já tocou no assunto aí Da munhequeira Vamos falar um pouquinho dessa parte aqui Da munhequeira e da cinta A cinta da Rover 2 Ela é praticamente a mesma cinta da Rover 1 O que muda? Muda pouca coisa É o detalhe do escrito Você percebe que na Rover 2 Ela é bem mais clean, tá? Ela tem até um degradê aqui Vai ficando mais clarinho Da esquerda pra direita, tá? Tem o símbolo poker aqui Eu esqueci de mostrar pra vocês O símbolo poker aqui na pontinha A Rover 1 Ela tem isso também, ó Ela tem também o poker na pontinha Só que ela é muito mais detalhada E ela vem com o nome Rover na cinta Mas onde que a poker acertou em cheio? A primeira, a Rover Ela tinha uma munhequeira muito mais firme Era mais difícil de você colocar ela no pulso, tá? Então você tinha que fazer um esforço maior E quando você tem que fazer um esforço maior Pra calçar a luva A outra mão Você acaba às vezes até danificando um pouquinho O dedão, né? Na hora de puxar Pra quem não sabe puxar Pra quem não sabe utilizar Algumas técnicas que a gente já falou No nosso canal Acaba danificando um pouco o dedão Então a poker, ela resolveu esse problema E deixou um elástico Que prende bem no punho Só que ele é muito mais acessível Ou seja Você consegue puxar melhor Na hora de fazer o calce da luva, ó Ela entra com mais facilidade E continua bem presinho aqui, tá? É um elástico bem legal Aí quando você coloca assim, tá? Aí ela fica perfeita Bom, a luva Esteticamente, vocês viram, né? Eu tô com um casaco da poker preto Olha só o contraste da roupa preta Com a luva branca Que coisa linda, gente Top, né? A palma é a mesma Continua utilizando a palma PSG Então a Rover 2 e a Rover 1 Tem a mesma palma, né? Palma PSG E claro O corte é o mesmo O corte negativo Eles não mudaram nada no corte Pra quem não sabe O corte negativo É aquele corte que tem a costura pra dentro, né? E com isso você acaba aumentando O contato com a bola E por isso goleiros que tem mais técnica Se dão melhor com esse tipo de luva Com esse tipo de modelo de corte Bom, e já que a gente tá falando de palma PSG Que é a Professional Soft Grip Essa palma aqui foi muito bem No seco e no molhado Então não tenha medo, tá? Se começar a chover Você vai ter uma boa luva lá Uma luva eficiente na chuva também É claro, pessoal Se tiver caindo o mundo de chuva A recomendação Seja lá com a luva que você estiver É que você não tente segurar a bola Não existe luva Que segure uma bola Debaixo de uma chuva absurda Então dê o soco na bola Isso faz parte das técnicas Dos ensinamentos de goleiro Chuva muito forte Bola pesada Escorregadia Soco na bola Tá, então você vai me perguntar Qual das duas é a melhor? Gente, não tem uma melhor A luva Tecnicamente Ela não mudou nada Digamos que tecnologicamente Ela é a mesma luva Com a mesma palma O mesmo corte A mesma ergonomia É tudo muito igual O que mudou foi esteticamente Em alguns pontos Como eu coloquei pra vocês Eu Falando de estética Pensando mais Do que eu tô usando hoje em dia Eu vou dizer pra vocês Que eu tô gostando mais Da Rover 2 Porque eu gosto de luva Quanto mais branquinha Melhor Vocês sabem Que eu só uso uniforme preto Eu gosto de usar Uniforme preto Inteirinho Calça Camisa Seja lá o que for Eu gosto do uniforme preto E a luva branca Ela destaca Então quando você coloca Uma luva branca Pra quem usa uniforme preto Dá um destaque Por isso que quanto mais Branquinha for a luva Pra mim melhor Esteticamente eu prefiro A Rover 2 Vou ficar com a Rover 2 Pra não ficar em cima do muro Tá bom? Agora se você vier me perguntar Qual das duas você compra Cara, é gosto Vai de gosto É óbvio que se você for Na Rover 2 Você vai estar muito mais perto Do moderno Essa luva é a que acabou de sair Saiu do forno Tá quentinha Então essa daqui Você vai ficar muito mais próximo Do moderno Os goleiros profissionais Estão usando essa aqui Então a minha recomendação Se fosse pra escolher Entre uma e outra Seria na Rover 2 Aproveitando galera A gente tem a Rover 2 Na PDG Store Que é a loja oficial Do papo de goleiro Tá com preço muito bom Quem quiser a luva Entra no nosso site A gente vai deixar o link Na descrição desse vídeo E aí é só você comprar por lá Tá chegando muito rápido A entrega da PDG Store Tá muito rápida Fora que você pode parcelar Em 12x sem juros E tem frete grátis Pra quase todo o Brasil Tá bom? Você coloca o seu CEP lá E você vai conseguir conferir Se tem frete grátis Ou não pra sua região Para as regiões Que não tem frete grátis Você só paga 40% Do frete O restante é pago Pela PDG Store É isso aí galera Então eu acho que eu consegui Explicar tudo Sobre a diferença Das duas luvas E se você tiver qualquer dúvida Não tenha medo Nem vergonha Deixa o seu comentário Aqui embaixo Que a gente vai responder Com o maior prazer Fechou? Lembrando galera Não esqueça De seguir a gente Nas redes sociais Porque a gente vai fazer sorteios Muita coisa boa Tá acontecendo Lá no nosso Instagram Enfim, tá? Então entra lá Deixa seu likezinho Lá Deixa sua curtida Se inscreve no nosso canal Aqui no YouTube E também Seja o nosso seguidor Nas redes sociais Fechou galera? Ó, mais uma vez Brigadão aí Por você ter assistido O vídeo até o final E tamo junto Se tiver alguma sugestão De vídeo Pode mandar Para o papo de goleiro Valeu